Olá amigos da história, você sabia que em 1970, aos 20 anos de idade, Pedrinho Aguinaga foi eleito o homem mais bonito do Brasil em um concurso promovido no programa Flávio Convocante. Como prêmio, ganhou uma viagem aos Estados Unidos, mil dólares e um papel no filme Minha Namorada, de 1970. O jovem viu sua vida mudar da água para o vinho, posteriormente participou de muitos filmes, namorou muitas mulheres lindas e participou de muitos comerciais. Pedro Aguinaga nasceu em 1950 em Copacabana, Rio de Janeiro. Atualmente ele tem 72 anos e continua morando em Copacabana e leva uma vida simples, muito longe do astro da estrela que foi um dia. E você, conhecia Pedrinho Aguinaga? Eu voltarei!